Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais uma aula do Curso de Python para Inovação Cívica. Essa é uma aula bem importante porque expressões regulares podem botar medo em muitas pessoas, mas se a gente foca só naquilo que é importante e que a gente mais vai usar, a gente precisa aprender pouca coisa para conseguir fazer muita coisa com o texto. Então hoje a gente vai ter uma introdução a expressões regulares e também ver como é que a gente aplica ela em Python. Como é que essas expressões podem facilitar a nossa vida? Expressões regulares é tudo sobre casamento de padrão. Por exemplo, se a gente estiver lendo num texto, Ah, meu querido diário, hoje eu fiz uma besteira. A gente quer encontrar a palavra diário nesse texto, certo? Para a gente é muito fácil poder encontrar aquela palavra, mas como é que você diria para uma máquina fazer isso? Então expressões regulares são uma sintaxe, uma lógica específica de como descrever para a máquina que você está querendo aquele padrão. Por exemplo, se o seu querido diário poderia ter Q e D maiúsculos, minúsculos, tanto faz. Para você tanto faz? Para mim tanto faz. Então a gente tem que descrever essa sintaxe para que a máquina entenda que tanto faz, que a gente aceita tanto o Q maiúsculo ou minúsculo quanto o D maiúsculo ou minúsculo. E a partir do momento que a gente faz isso com expressões regulares, o nosso padrão consegue ser casado. A gente descreveu exatamente o que a gente queria. Agora vamos dar uma olhada em símbolos que são mais comuns. Do mesmo jeito que a gente fez com os seletores, é uma olhada por cima para que a gente pegue uma boa base do que é que expressões regulares podem fazer. Primeiro, usando o exemplo que a gente viu anteriormente, a gente pode declarar um alfabeto de caracteres que a gente diz que podem ser casados. Se a gente bota um colchete, a gente está dizendo o que estiver dentro do colchete é o nosso alfabeto. Então ele vai casar com tudo que estiver dentro daquele colchete. Se a gente bota uma letra fora de um colchete, a gente está especificando exatamente aquela letra. Salvo algumas exceções que são meio que palavras reservadas, que são caracteres especiais que a gente vai ver daqui para frente. Também é interessante ver o conceito de um range. Quando você bota um hífen, você pode querer dizer de A até Z sem precisar digitar todos os caracteres de A a Z. E existem os alfabetos que são tão usados que já se tornaram parte da própria linguagem através de atalhos. Por exemplo, barra invertida D significa qualquer dígito, ou seja, qualquer caractere de 0 a 9. E a gente pode usá-lo no lugar e fica muito mais fácil uma expressão regular com atalhos, porque ela fica bem mais reduzida e bem mais fácil de entender. Outro exemplo também é o ponto, que significa qualquer caractere, essa é a tua quebra de linha. E aí também pode ser usado quando você espera qualquer coisa ao lado de algum padrão, ou fazendo parte do seu padrão. Agora vamos para uma sequência. Voltando lá para aquele primeiro exemplo que a gente deu, Diário é uma sequência de seis caracteres, D, I, A com acento, R, I, O. Ou seja, ele vai casar exatamente com esse padrão. Se a gente quiser especificar mais coisas, uma sequência, por exemplo, de um alfabeto, vamos dizer, uma sequência de dígitos, a gente conseguiria botar barra invertida D e um caractere especial que denota uma repetição daquilo. Por exemplo, o mais. O mais, ele indica que nós queremos encontrar um ou mais exemplos daquele alfabeto que a gente declarou. Então, se houver ou tiver N exemplos, ele casa o padrão. O asterisco, ele casa com zero ou mais. Então, pode haver ou pode não haver aquele padrão. Isso dá uma flexibilidade muito grande e também otimiza o tamanho das nossas expressões. Tá, tem algumas outras coisas que eu vou mencionar cada uma delas, que, por exemplo, são as âncoras, né? Quando a gente quer denotar o começo ou o fim de um string, isso pode ser relevante se eu quero pegar uma coisa que está só no começo ou só no final da string, ou entre os dois. E também temos o escape. Quando a gente quer, por exemplo, usar o caractere ponto, mas a gente não quer dizer que a gente quer capturar qualquer caractere, a gente usa barra invertida antes. A barra invertida é usada para denotar alguns alfabetos especiais, como barra W ou barra D, mas W e D não são atalhos previamente. O ponto seria. Então, a gente usa esse escape para dizer que aquilo não é um atalho. Deu para entender mais ou menos? E também temos os grupos. Os grupos denotam que a gente quer capturar aquilo que está entre o parênteses. Pode ver que, por exemplo, o parênteses já seria um caractere especial também, os colchetes que a gente viu. Enfim, tem alguns desses caracteres especiais, por isso que o escape é interessante. E o que estiver dentro do colchete, a gente quer colocar dentro de um grupo. O que estiver fora do colchete, a gente quer que case, mas a gente não quer capturar, a gente não quer usar aquele valor posteriormente. E as condições para quando a gente acha que uma coisa pode ser casada, mas pode não ser. Então, a gente pode tentar casar com um exemplo de padrão ou outro, ou então um alfabeto onde a gente não sabe se deve ocorrer ou não. Aí a gente pode colocar uma interrogação e aquilo fica indefinido. Pode ocorrer ou pode não ocorrer. Agora vamos ver como é que a gente faz isso com o código Python. O módulo RE é um módulo muito legal, tem bastante coisa, mas a gente vai focar apenas em três funções bem úteis dele. O match, o search e o find out. O match é para quando a gente quer casar um padrão a partir do começo da string. Então, eu faço a minha expressão regular e se ela casar com o começo da string até onde for a sua expressão regular, massa, o padrão vai ter um casamento perfeito. O search, eu posso buscar aquele padrão em qualquer lugar da string. Então, se ele encontrar aquele padrão, o primeiro lugar onde ele encontrar aquele padrão na string, ele vai retornar o casamento. O find out, a gente permite encontrar todas as ocorrências. Então, ele não vai retornar somente um casamento, ele vai retornar todos os casamentos para a gente. Agora vamos ver como que a gente pode fazer isso em Python, o uso dessas expressões regulares do módulo RE. Nesse exemplo, a gente tem um texto que é string querido diário hoje eu e primeiro a gente vai procurar a palavra diário. Para isso, a gente vai usar o método RE.search porque ele procura aquele padrão em qualquer lugar da string. A gente poderia colocar no nosso padrão querido diário, por exemplo, e colocar um grupo em diário e fazer um match, mas aí a gente está introduzindo uma complexidade desnecessária. Então, a gente só vai fazer um padrão com diário mesmo, com D maiúsculo e minúsculo, ali no alfabeto que a gente declarou, e é uma string, o padrão, e a gente coloca o R na frente para que o Python entenda isso como uma string literal, e aí a gente consegue ter a barra invertida realmente significando barra invertida, enfim, probleminhas para resolver no Python. e o segundo argumento é o texto que a gente quer buscar. Quando a gente usa o método GROUP, a gente vê qual é o casamento que houve, certo? Então, nesse caso, vai ser o casamento do texto diário que tinha lá no nosso texto original. A gente vai para reticências e em reticências a gente usa outro padrão, certo? E já, para a gente dar uma olhada no que é o casamento, que seria, no caso, o diário e também o reticências, a gente vê o atributo match do objeto reticências. Para a gente ver onde é que esse padrão casou, na string, né? A string, ela é uma sequência de caracteres, então ela tem posições. Então, a gente pode saber onde é que o casamento aconteceu, no caso aqui, na posição 23 até a 26. Para a gente encontrar pontos especificamente, a gente vai usar o find out, que no caso é uma lista. E aí a gente vai encontrar três pontos. Percebe a diferença aqui nos padrões que a gente está usando? Primeiro, a gente declarou no diário um alfabeto, né? Para poder dar o match com D, ou maiúsculo ou minúsculo. No reticências, a gente declarou uma sequência de pontos usando o escape, porque não é ponto de qualquer caractere, mas sim o caractere ponto mesmo. E depois, no find out, a gente usou somente um caractere ponto com escape, porque a gente quer encontrar cada ponto especificamente e ele casar os três padrões. E é isso. Expressões regulares são muito legais, pode admitir. E são muito úteis para a gente casar padrões em texto, né? Então, quando a gente estiver lidando com dados que não estão tão bem estruturados, a gente quer selecionar alguma coisa dentro de um certo texto, que está lá no texto corrido, elas vêm para salvar a gente na grande maioria das vezes. Encorajo a dar uma estudadinha um pouco maior sobre as profissões regulares depois, mas o que a gente viu hoje é o essencial para fazer muita coisa. Espero que tenha gostado e nos vemos na próxima aula.